Contam que quando nasceu Gabriela, caiu uma estrela Cresceu uma flor na janela de Zeus Contam que Narciso agora anda as cegas E os deuses mergulham, se banham no lume Dos olhos dela Dizem que os quatro cantos do universo Estão lávidos, grávidos, tontos Do nome dela Que dela emana um canto Um lindo verso Homérico, mérito é tanto A Gabriela Minha flor morena Minha alma gênia Minha cara metade Do belo a imagem Que minha alma fazia Minha filha 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 Contam que quando nasceu Gabriela Caiu uma estrela Cresceu uma flor Na janela de Zeus Contam que nasces ou agora Andas cegas E os deuses mergulham Se banham no lume Dos olhos dela Dizem que os quatro cantos Do universo Estão ávidos, grávidos, tontos Do nome dela Que dela emana um canto Um lindo verso Homérico, homérico é tanto A Gabriela Um lindo verso Um lindo verso Amém Um lindo verso Obrigado.